É um prazer enorme estar mais uma vez aqui com vocês Não, ensaio técnico da minha, da sua, da nossa, Moçada de Alegre Muito obrigado pela presença, minha escola linda, querida e maravilhosa Eu só tenho uma coisa a pedir pra vocês, né? Sempre, 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 alegria, descontração, né? A gente vem aqui pra se divertir, pra vibrar Carnaval já tá, né? Muito A gente tem que vir aqui pra despressurizar Então, gente, se solta, se libera Cantem, brinquem, dancem, evoluam Mas com muita alegria, com muita descontração Com muita vibração Se soltem, fiquem à vontade na pista Façam aquilo que vocês têm que fazer com coração Com emoção Cantem, dancem, brinquem Façam aquele diferencial Que a família Morada do Samba sabe fazer Ok? Muito obrigado a cada um de vocês Pelo carinho, pela dedicação Por estar sempre participando de tudo conosco Obrigada por todas as reuniões Por tudo que a gente passa Dentro da nossa escola Eu sei o quanto é importante A participação de todos de vocês aqui Eu sei Eu sei que a gente vibra Que a gente pede Que a gente insiste Mas É importante pra todos nós Muito obrigada Eu tô nervosa, né? Vocês já perceberam Eu tô até me atrapalhando pra falar Coisa que pra mim é difícil Que eu falo, né? Sou desenvolta pra falar Mas hoje eu tô um pouco nervosa É um dia muito importante pra nós E Quem é a família Mocidade Alegre Sabe o porquê A gente conversou isso na nossa quadra Então, gente Muito obrigado a cada um de vocês E eu só tenho mais uma coisa A pedir pra vocês Agora eu quero ouvir Lá de dentro da alma E aqui bem grande Bem alto Bem M M de Morada M de Mocidade M de Maior M de Melhor Vamos lá? A vitória vem da luta A luta vem da força E a força Para lá, comunidade Atenção, comunidade Eu queria que vocês Valorizassem muito esse momento Eu queria que vocês Valorizassem demais Esse momento Que mais uma vez Terem a chance De passar aqui nessa avenida Com a Mocidade Alegre Com a Mocidade Alegre Eu há alguns anos Estive ausente E hoje mais uma vez Tenho a honra E o privilégio De poder estar aqui Dividindo esse momento Com vocês E podem ter certeza Que eu vou valorizar Muito esse momento Eu queria que cada um de vocês Valorizassem demais Esse momento Se entregassem Pelo bem da nossa escola Pelo nosso pavilhão Pelo nosso manto Pela nossa bandeira Então eu quero ouvir a voz do coração De cada um de vocês Eu quero a voz do coração Da minha tribo vermelha Eu confio demais em vocês Com a Mocidade E tá hora de soltar a voz É hora de soltar a voz Eu quero a cada um de vocês Juntinho comigo Vamos valorizar esse momento Salve o nosso pavilhão Salve a morada do samba Salve a Mocidade Alegre Simplesmente Poesia Esmanjando simpatia Vai esforçar o coração Minha paixão Espiritosamente Eu quero É Mocidade O meu pavilhão Que coisa linda Me estou lá Bate o palo pra Mocidade Que a gente merece A gente merece demais E hoje o pé tá descalço Hoje não tem tênis Não tem sapato Eu quero sentir a energia de vocês Eu quero energia Eu quero a vibração Eu quero tirar o pé do chão Porque é com muito respeito Com muito orgulho Com muita emoção Que eu digo a cada um de vocês Que a mocidade O meu pavilhão 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 Minha paixão! 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 É tudo de você, é tudo de você, é tudo de você Faz barulho o tribo vermelho, chegou o nosso momento Somos todos índios e a morada do Samba, vamos lá É a tribo vermelha que chegou, é a Mocidade Alegre, vamos agradecer, vamos agradecer antes de entrar na pista Mais do que nunca, obrigado meu Deus, minha escola, isso, felicidade Vem comigo, vem comigo, vem comigo, Mocidade Cadê a energia da minha escola? Cadê a energia da minha escola? Eu quero geral, geral, a música ali em cima, geral O sol, beijando as águas ao entardecer Encontra a lua pra fazer esvaler A jureterna de uma paixão, transborda o peito do meu peito Mas somos a jureterna de uma paixão, transborda o peito do meu peito Eu quero ouvir, vamos lá Meu canto é guerreiro, somos cidade Vermelho no sangue e na cor Voltei nas águas de uma pessoa Quero ouvir, repete aí Meu canto é guerreiro, somos cidade Vermelho no sangue e na cor Voltei nas águas de um pão Eu conheço amazônia, amazônia, amazônia Meu amor, mas eu sou, eu sou O verdadeiro dano dessa terra Parejo em que olhar Quando o encanto dessa terra Voltei nas águas de uma pessoa Lucha para-lhe-le-am, amazônia, amazônia, amazônia O futuro da Alemanha era um pão O caminho de amor Corpo de uma pessoa Que o um pão com a igreja Cheio de uma praça E na cor-feira é um pão E na cor-feira é um pão Vai lá na cor-feira, é um pão Rorra é um pão E na cor-feira é um pão E na cor-feira O que nunca quer ser melhor O sol, beijando as águas de uma paixão O céu é um pão O pão, o pão É um pão Amém. 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 Amém.